Mas se aconteceu no 1 ou no 2, é pose de algo que eu não li. Vocês viram o último? Qual? Ah, que isso. O último todo mundo deu pânico. Todo mundo odeia o pânico. Qual é o último todo mundo deu pânico? Qual o nome? Todo mundo odeia o pânico. Cara, eu agora odeio o pânico. É o 5 último. Saiu quando? Nossa, cara, é muito ruim, cara. A única parte boa é o começo com o Snoop Dogg. E olha lá, né? De longa data. Mas o 3 ainda é bom? Eu não lembro. Eu não lembro se eu assisti o 3. O 3 é engraçado, cara. Eu acho que todos são legais. Eu não lembro. Até o 4. O 4 é bom também. Cara, o 4 faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro de não curtir quando eu vi na época. Cara, em comparação com o 5, ele dá um pau. Só de ter a loirinha clássica, já dá um pau. Pô, eu acho que nessas ondas de remake, ele tem que lançar o 6, hein, cara. Todo mundo deu pânico 6? É, ou um reboot. Porque ia ser uma piada também, né? Querendo ou não. Ia ser uma paródia do fato de fazerem remake. Ah, sim. Podiam focar nisso, inclusive. Tipo, sei lá, aparece uma outra loirinha com o mesmo nome dela e do nada ela aparece e fica tipo... Ah, eu tô remake, eu... Pior que é uma ideia maneira, hein. Dá pra fazer coisas aí. Aí aparece uma loira, tipo, decrépita, tipo, a atual. A antiga, aliás. Que isso? Eu não sei como é que ela tá hoje. Caralho, tadinho da loira, mano. Tadinho da loira, nem sabe o nome da mulher.